Era uma casa muito engraçada Não tinha tese, não tinha nada Ninguém podia entrela e nação Porque na casa não tinha chupinho Ninguém, ninguém podia Dormir na rede Porque na casa não tinha parede Ninguém podia entrela e nação Porque na casa não tinha chupinho Ninguém podia entrela e nação Na rua dos bobos números Muito bem Foi meio mal Eu fui no... na... O molequinha, dentro da direita Esqueci Na Daniela? É, na Daniela E o outro se embora tanto tempo assim? Não é que eu... Tinha na mão, transe por São Paulo Demorou... Zulubé... 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 Bianca, que focaria ocupar o papel ali, olha. Fala com isso. Não, 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 não é pra focar assim não, é nada de papel. Não sei. Eu... Tu não sei, ó, se você lipa aqui agora, não vai lipo a cobrar a água. Posso ter o meu marinho? Não, 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 não. Não é pra focar assim não, é nada de papel. Não sei. Eu... Tu não sei, ó, se você lipa aqui agora, não vai lipo a cobrar a água. Aqui é a moqueta. Moqueta. Começou agora. Vamos ver. Caloguinha. Opa. O que vocês estão comendo aí? Churrasco. Opa. 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 Criança, criança, criança! Vamos lá. O que você quer? E aí, meninada! Que gostoso, né? Tempo bom! Tem que aproveitar mesmo, meninada! E aí, meninada! Bom, vamos lá! Bom, vamos lá! Tchau, meninada! Pode ser! Pode ser! Pode ser! Isso mesmo! Obrigado! Vai, vai, vai! Vai, ó! Vai, ó! Tu nem me chamou! Não, rapaz, mas só que vai! Tira olhando, tá? Tira olhando, tá? Vai, vai! Vai! Opa! Ô papai, olha eu! Vai lá! Tira olhando! Tira olhando! Tira olhando! Tira olhando! Tira olhando! Amanhã, pô! Tá preparando café da manhã já, pra vocês! Vieram em comitiva? Comitiva! Vieram aí se acercando, um puxando o outro, né? Vieram assim, entendeu? Jornhão aí, tio! Vieram! Não, só tenho que filmar a minha plantinha lá que eu roubei! Ó, ó! A técnica, a técnica, lá! Lá, ó! A plantinha que eu roubei! Pega, o que? É o que? É o que? Pega, o que? Aqui, ele tem que vergar a empresa! Não, você tem que entender que a gente fala, né? Eu não concordo. Eu acho que você é um idiota. Você descobriu? Você descobriu que a terra gira em torno do sal, cara? Eu falei que eu sou o irmão, mas eu não vou fazer nada. Eu não vou fazer nada. Eu não vou fazer nada, eu não vou fazer nada. Acendi uma vela, tem uma bola, fica de volta, tem uma laranja. Essa é a terra, essa é a lua e aqui tá o sol. E ó, tá vendo? A terra gira, aqui fica escura, aqui fica clara, a lua gira. Ficou ruim. Sabe que eu nunca tinha pensado nisso? Eu sepultei, eu não joguei, sepultei. Ah, não, não tem nada. Você não sepultei mais, você não sepultei aqui. Pera aí, pera aí. Voita, volta, volta. Vai lá, vai lá, vai lá voitar o fim. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Deixa o vento da brincadeira. Ih, rapaz, bateu o vento aqui. Ai, pera aí, pera aí. Joguei teto ali na cruz. Ah, eu joguei teto ali na cruz. Não, eu joguei teto ali na cruz. Não, eu joguei. Não, eu joguei. O que? Nada, nada. Você viu que o... O padrão tá se protegendo o sol aí? É, é, é. O grão. O jeito que vem que a raça do... Vai pegar aquele perfil, assim. Aquele perfil, é esse. Dá uma banhada. O tio, o tio tá tentando.